Seguinte galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra passar pra vocês dicas de como fazer os contratos da semana 2 da temporada 4 do Rogue Company de um jeito muito mais rápido, fácil e eficiente. Eu sei que esse vídeo tá atrasado, a gente já passou até a semana 4 do bagulho, mas como eu tava reorganizando aqui as ideias com relação a qual tipo de conteúdo que eu vou trazer pro canal, eu acabei não trazendo esses daqui. Mas nos próximos dias aí, durante a parte da tarde, eu vou postar vídeo justamente relacionado às 3 semanas que faltou, que no caso seria a 2, a 3 e a 4. 2 já tá saindo hoje, 3 amanhã e 4 depois de amanhã, fechou? E mano, basicamente, não esquece de usar meu código, beleza? GugahelBR, se caso você for comprar Rogue Bugs, compra na Epic Games, pagando bem mais barato, você pode comprar 2.800 Rogue Bugs por apenas R$19,99. Só clicar nesse card aí pra poder ir lá conferir, fechou? Mas como tem muita dica bacana e muita coisa top pra poder passar pra vocês aqui no vídeo de hoje, vambora! Vamos lá então, galera! O primeiro contrato da semana 2 é pra você abater 5 inimigos usando uma C4. Atualmente, no Rogue Company, os mercenários que têm esse dispositivo no seu equipamento de combate são o Envil, o Cannon, o Talon, o Scent e o Fixer também. Esse contrato é bem tranquilo de fazer, mas se caso você tiver grandes dificuldades, saiba que aqui no canal tem um vídeo com dicas de como usar todos os dispositivos explosivos do Rogue Company. Esse vídeo tá aparecendo no card agora e também vai aparecer na tela final. O segundo contrato pede pra você reviver 10 aliados. Pra ele, obviamente, que as duas melhores opções são o Scent e a Dahlia, já que eles são personagens de suporte, né, velho? No caso do Scent, ele pode usar o drone dele pra reviver qualquer aliado, independente do quão longe que ele esteja. E até a atualização de dezembro, ele vai ter a vantagem Ajudinha, que vai te ajudar a reviver os aliados mais rapidamente. Só que depois dessa atualização, essa vantagem vai dar lugar pra salvação, que além de reanimar os aliados muito mais rapidamente, também faz com que a regeneração de vida deles já comece imediatamente. Então, com isso, ele vai ficar muito melhor do que já é atualmente. E sobre a Dahlia, ela também possui essa vantagem em salvação, e com a habilidade dela, você pode reviver o aliado que você se vinculou no começo da rodada de um jeito muito mais discreto do que com o drone do Scent, por exemplo. Muitas vezes a galera nem percebe que você tá revivendo o seu aliado quando você usa a habilidade da Dahlia. Já o Scent, como vem aquele dronezão grandão e tal, o pessoal com poucas horas de gameplay já consegue entender e acaba conseguindo destruir. Então, essa daí que é a vantagem da Dahlia. Só que assim, no caso dela, tem a limitação de que a pessoa, pra ser revivida à distância, tem que estar no máximo 30 metros de distância de você. Se tiver mais do que isso, você não consegue reviver ela. E só dá pra reanimar um aliado específico desse jeito, justamente à distância. Então, analisa aí qual dos dois você acha mais top, qual dos dois você acha mais bacana e faz o contrato. Só que saiba que você vai contar, é que no caso vai contar com qualquer outro mercenário que você fizer também essa questão de você reanimar os aliados. Não precisa ser com um desses dois aqui. Só que eu tô passando de acordo com as dicas pra poder ser uma coisa mais fácil pra você. Já no terceiro contrato, a gente precisa bater 5 inimigos com golpes de arma corpo a corpo numa única partida. Pra fazer ele, eu escolhi a Claymore do Mac, por conta que os estágios de melhoria dela beneficiam muito golpes corpo a corpo. Mas o bastão de beisebol e a marreta também vão te ajudar a completar esse desafio de um jeito um pouco mais rápido. E lembrando, você precisa matar 5 inimigos com golpes, então arremessando não vai contar. E precisa ser numa única partida, se não zera e na próxima você vai ter que tentar tudo de novo. O quarto contrato pede pra que você jogue 5 partidas usando um mercenário de suporte, que atualmente no Rogue Company, além do Sente e da Dahlia, ao Runaway, no caso a véia da galera, também é uma personagem de suporte. Então é só jogar as partidas que o contrato é completado. Não precisa ganhar nem fazer nada de especial, sabe? Eu particularmente te recomendo, quando você for fazer esse contrato aqui, já aproveitar pra pegar um desses 3 que você tá upando alguma coisa. Tipo assim, eu tava upando, no caso, a maestria de arma da Dahlia. Então eu fui lá e escolhi ela, porque aí eu já fazia as duas coisas ao mesmo tempo. E isso daí já me ajudava bastante a completar as missões, de um jeito um pouco mais rápido, e também a ganhar mais XP e tal, e já ir completando mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso daí é uma coisa muito bacana, e que eu sugiro que vocês façam, independente de qual coisa que for. Passando pro contrato 5, você precisa acertar 50 tiros na cabeça dos seus inimigos. Aqui, eu recomendo você usar armas automáticas, principalmente aquelas que atiram rápido e funcionam melhor a curta distância, como as submetradoras, por exemplo. Pra poder completar, também conta você acertar os inimigos que já estão abatidos, ou seja, a pessoa tá ali de 4 no salame ali, só esperando ser finalizado, ou então esperando algum aliado reviver. E aí, nessa hora, você aproveita pra poder fazer, por conta que a facilidade de você acertar um tiro na cabeça, nessa situação, é bem maior, porque a mobilidade do inimigo tá muito reduzida. Tipo, se o cara tiver em pé ainda, ele pode ir lá, agachar, dar uma cambalhota, fazer um monte de coisa, pular e tal. Já quando ele tá ali de 4, né, depois de ter sido abatido, fica até estranho falando assim, né? Mas depois que ele tá ali abatido no chão, ele já não vai ter uma mobilidade tão grande, ele já vai tá ali só conseguindo ir pra um lado, pro outro, no máximo, virar ali, mas não vai ser aquela coisa tão fácil assim, pra ele poder desviar dos seus disparos, né, dos seus bagulhos ali. Então faz isso que vai dar bom, beleza? E pra finalizar essa segunda semana, você precisa causar 10 mil de dano. Nesse contrato aqui especificamente, não especifica arma, mercenário, e nem mesmo o modo de jogo. Então eu recomendo que você jogue o modo de jogo que você mais gosta, e dê preferência pra um mercenário que tem uma habilidade que causa dano, tipo o Dima ou a Switchblade, por exemplo. Porque isso daí vai acelerar muito a conclusão desse contrato. Uma outra coisa também é que eu recomendo que você jogue um modo de respawn, né? Aqui não tem especificado e tal, tinha falado com relação a você jogar um modo de jogo que você mais gosta e tal. Mas assim, se você for fazendo o modo demolição, por exemplo, já vai demorar bastante, porque, pô, 10 mil de dano não é tão fácil assim. Vai demorar algumas partidas aí, pelo menos umas 6 ou 7 partidas, se você estiver jogando num modo de respawn, tipo um mata-mata em equipe, um rei do pedaço, uma investida. Então assim, vai em algum desses 3 modos, ou então se caso estiver por tempo limitado algum aparecido, algum modo que apareceu assim dessa forma, e que você sente que dá pra você causar bastante dano nos inimigos, arregaça, que aí vai ser muito mais bacana, pra você poder conseguir finalizar todos os contratos da segunda semana da temporada 4, beleza, meu povo? Então muito obrigado mesmo aí por terem assistido esse vídeo até aqui. Logo mais aí, o da terceira semana já vai sair aqui no canal. A playlist completa está aparecendo aqui na tela final, e eu vejo vocês num próximo vídeo, fechou? Então muito obrigado por terem assistido esse até aqui, e é nóis, um abraço a todos, valeu, falou, e fui!